Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim? Agora segura, eu tô suado, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me veio na pior E riu quando eu comecei, seu pesadelo tá de foco Você do meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo, da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tapa, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Doou parar de indireta pra mim, até que é que eu te dei E bop, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu gasto de inagre, eles sempre tão a pé Mais amor menos recalque Eu vou de onete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, é catorze Tá ligado que eu não brinco, quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de onete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, é catorze Mais sete, é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que eu vou de onete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, é catorze Mais sete, é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de onete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é catorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu, vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suando, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me veio lá pior E quando eu comecei, seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um top, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Voou para de indireta pra mim, você quer que eu te dê Ibope, valeu, mas não tô afim, a foto no meu Instagram Você curte sem querer, fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu gasto de nave, eles sempre tão a pé Mas amor, menos recalque Eu vou jornete de Amarac, 20 mil cruzeiros pra gastar Mas amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá, 7 com 7 é 14 Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque, agora vou me dar um grito Eu vou jornete de Amarac, 21 mil cruzeiros pra gastar Mas amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá, 7 com 7 é 14 Mas 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, vai tomar no grito Mas amor, menos recalque